É, rapaziada, hoje o dia no canal aqui tá hard news pra cacete, né? Hoje o dia tá bem considerável em relação às informações, bem pesado. Algumas informações boas, outras informações ruins. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o retorno de William Bigode, que deve estar à disposição contra o Atlético Mineiro. O Wesley Carvalho ganha mais uma opção pro ataque. E a gente vai falar sobre o tempo de recuperação do Christian. Eu tenho alguns pedidos porque eu sei que esses vídeos de informação atraem mais gente. Então, pô, se você puder, véi, dá uma olhada se você é inscrito no canal ou não é. Pô, me ajuda demais, demais se você se inscrever no canal. A gente tem um sonho de se aproximar ao máximo de 25 mil ainda nessa temporada. Sei que o Atlético não tá ajudando, mas é um sonho. Deixa o like, é muito importante. Comentar no vídeo é muito importante. Esse tipo de engajamento, cara, ajuda demais. E óbvio, se inscrever na KTO, que é a nossa patrocinadora, com cupom 3 pontos. Só se inscrever na KTO já ajuda? Já. Mas se você quiser ganhar 20% de bônus, usa o cupom 3 pontos que me ajuda também. Valeu, pessoal? Vamos lá. Primeira parte do vídeo, o William Bigode. O William Bigode já vem há algum tempo lesionado. Ao paralelo a isso, existe toda a questão do processo que o William Bigode está envolvido, sendo processado até por ex-companheiros de clube, virando réu, né? Se o meu juri de quem está certo é mais ou menos isso, ali no caso do Gustavo Scarpa. Mas, ao mesmo tempo, as informações que eu tive é que é um bigode que tá muito focado pra ajudar. Desde que chegou, é um bigode que é muito líder. É um bigode que consegue conversar com os mais experientes, consegue conversar com os mais jovens. E ele tem muito esse perfil de liderança, de chegar, de trocar com os jogadores. Por exemplo, o Vidal chegou, ele não tem tanto esse perfil de liderança. É um cara extremamente gente boa, é um cara que foi extremamente bem recebido. O perfil do bigode, que é um cara extremamente vencedor, ele é diferente. Ele é mais de liderança, de orientar, de chegar junto, de ser um amigo dos mais jovens, de estar trocando figurinha a todo momento com pessoas importantes, como é o caso do Paulo Miranda. Então, a volta do bigode é mais uma opção ofensiva, mas é mais uma voz ativa. É mais um cara, em um momento onde o clube tá com baixo autoestima, num momento onde o clube não tá tão confiante. A presença do William Bigode, eu acho que acaba nos ajudando, acaba nos fazendo muito sentido, sabe? É um jogador que eu acho que não vai atuar pelo lado. Eu acho que o bigode, ele vai fazer uma função muito parecida com o que o Terence fazia, compondo um quarteto ali de meio campo e se aproximando o máximo do Vitor Roque, chegando pra finalizar, entrando na área. Um jogador que, desde a saída do Terence, a gente não tem essas características. E acho que o bigode, ele tem boas possibilidades ali, na questão de finalização, em relação a um dos times que mais finaliza no campeonato, e um dos times que mais finaliza errado no campeonato. O Atlético tem esse paralelo, né? Finaliza muito, finaliza muito errado. Então, o bigode, naquele recorte contra a Inter e Curitiba, mostrou que quando a bola cai nele, ele tem essa boa capacidade de finalizar. Até mesmo contra o Bragantino, que foi um jogo que a gente perdeu, as finalizações do bigode levaram a algum perigo. Então, de alguma maneira, eu acho que o bigode, ele pode nos ajudar. A tendência é que já fique no banco contra o Atlético Mineiro, ter a possibilidade de atuar ali durante 20, 30 minutos, 20 e 25, vamos botar assim. Os jogadores começam a voltar, né? Rapaziada, Rômulo, Alex, bigode, o elenco naturalmente volta a dar uma encorpada. Pedro Henrique, Fernando, ouza dizer que não voltam nessa temporada. E aí, tem outra informação, que é uma informação péssima, assim, pelo menos na minha visão. Uma informação absurdamente triste, que é em relação ao tempo de retorno do Christian. Muito se falou que o Christian voltaria em duas semanas. Eu acho que a gente já tá mais de um mês sem o Christian, e a tendência é mais ou menos mais um mês. O Christian, ele deve ficar fora mais um tempinho, foi uma lesão chata, eu não sei o que aconteceu internamente pra esse tempo de retorno ir aumentando, mas acho que o Atlético, ele precisa ser o máximo cuidadoso possível pra que o retorno do Christian, ele seja melhor feito, assim. O Christian seria convocado pelo Ramon Menezes pra seleção brasileira, se não fosse a lesão. Então, o Atlético, ele tem dois casos de desconvocação. Era um cara que vinha batendo todos os recordes de intensidade, de toque na bola, de disparo. Então, assim, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo pra vocês. Eu vou falar com toda a sinceridade do mundo pra vocês. A questão do Christian está diretamente ligada à falta de resultados do Atlético. Pra mim, 80% ligado. Eu acho que o Christian era um protagonista, acho que o Christian era uma das principais peças, acho que o Christian fazia o Atlético ser uma equipe mais coerente, acho que o Christian fazia o Atlético ser uma equipe mais inteligente. E o Atlético, eu não vejo jogando mal. O Atlético vem sendo... Sabe aquele termo? Cagaço, tá ligado? Que não é esse termo, mas é esse termo. O Atlético vem sendo isso. Se a gente pegar as partidas que o Atlético construiu e jogou suficientemente pra ter vencido, a gente falaria de várias e várias e várias e várias partidas e de pontos que ficaram pra trás. Então, assim, acho que de alguma maneira o Atlético, ele tem que comemorar cada retorno, dá uma encorpada no elenco, melhora o banco de reservas. Sabe, por exemplo, a volta do bigode, a volta do romo. O Thiago Andrade deixou de ser uma das primeiras opções. Um jogador que vocês odeiam, sabe? A volta do Alex, a gente tem mais uma opção ali pro meio campo. Naturalmente, em algum momento o Christian vai voltar. Então, assim, é um Atlético se encorpando, mas... Essa notícia aí do Christian é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, assim. Já é a segunda temporada que o Atlético vem sofrendo muito com lesões. Em 2021, acho que a gente conseguiu sobreviver muito bem. Em 2022 e 2023, meu velho. Cara, foi Christian, foi... Porra, vamos mais quem se machucou nessas duas temporadas. Canóbio, Coelho, Pablo, Terence, Fernandinho. Tô tentando lembrar de mais gente, velho. Thiago Heleno, porra. E teve mais. Pedro Henrique, Fernando, Romulo, Alex Santan. Cara, é bizarro. Basicamente, né? Se recorte duas temporadas, quase todos os jogadores do Atlético se machucaram. Ah, isso tem culpa? Eu não consigo olhar pro campeonato estadual e não ver o campeonato estadual como um possível responsável por ter desgastado tanto. Óbvio que existem lesões de pancada. A lesão do Fernando de Conto Bragantino foi uma lesão de pancada. A lesão do Fernando e do Pedro Henrique não tem nada a ver. Foi uma lesão ali de momento. Mas existem alguns desgastes por ter jogado, basicamente, um turno de campeonato brasileiro no campeonato estadual, né? Enfim, rapazes, até isso. Bastante informação. Deixa o like, se inscreva no canal. Conto com a moral de vocês. E daqui a pouco tem informação sobre o sap, hein? Daqui a pouco tem informação sobre o safola.